Nosso WhatsApp, dúvidas dos nossos ouvintes, Mário, Renato, o radar tá funcionando. Pelo amor de Deus, ninguém aguenta mais. De controle de velocidade, né? Desde quando eles começaram a ser implantados ali, em junho, a gente entrevistou o presidente da MTTC, o coronel Edson Nóbrega, explicando, olha gente, tá sendo implantado ainda, depois vai passar por fase de teste, depois vai ter ação educativa e quando for realmente funcionar, a gente vai avisar. Não vai ser do nada. Mas aí, né, tem as informações que circulam pelo WhatsApp, tem alguns veículos de comunicação também que não ajudam muito em relação a isso, né? Exatamente. Vem informação pelo WhatsApp e aí vai querer falar e a informação oficial acaba sendo passada por cima. Tem gente que tá se passando, digamos assim, por uma informação oficial, mas na verdade, quem vai regulamentar tudo isso é a Prefeitura de Caruaru. Então, a gente sentiu a necessidade, diante de todas essas dúvidas, de conversar mais uma vez com o representante da Prefeitura de Caruaru sobre esses equipamentos, né, que vão controlar eletronicamente a velocidade dos nossos veículos, né? Inclusive, nesse fim de semana foi registrado mais um acidente feio na Avenida Gamenor Magalhães e ali no Chique-Chique sempre tem, enfim, uns locais aí críticos de Caruaru, esses radares vão estar presentes. Patriota Júnior está de volta ao vivo. Então, Patriota, nesse momento, em relação a esses radares, qual é o procedimento que está sendo feito? Qual a fase de implantação que estamos? Oi, Renata, de volta aqui no Manhã Cidade. Olha, a MTTC ainda está aguardando algumas etapas para, de fato, os radares começarem a funcionar. São 21 equipamentos em 18 pontos e a MTTC ainda está aguardando os laudos, né, do IPEM. E, claro, segue também todo esse trabalho de conscientização à parte educativa, né. Os equipamentos estão ligados, mas, claro, não estão autuando ainda. Nós vamos conversar aqui sobre esse assunto com o Coronel Edson Nobrecht, que é presidente da MTTC. Coronel, bom dia, bem-vindo à Rádio Cidade. Equipamentos ligados, a gente reforça mais uma vez que eles não estão autuando ainda, né. Bom dia, Patriota, bom dia, Renata, bom dia, Mário. Sim, de fato, os equipamentos eles estão ligados, né, equipamento eletrônico, ele precisa estar para que se faça as... se cumpra as fases de teste, né, de homologação. Eles precisam estar ligados, porém, não estão autuando. Então, a população pode ficar tranquila que, como já foi falado na semana passada e durante o mês de julho, tudo só irá começar a funcionar após a informação oficial da MTTC. Os trabalhos educativos com o pessoal da MTTC continua, né, Coronel? De conscientização, informar onde tem os radares, como vai ser o funcionamento, isso continua ainda. Sim, nós fizemos no mês de julho, nos 18 pontos onde estão instalados os equipamentos, nós fizemos ações educativas, já fizemos essa etapa. Porém, antes de iniciar o funcionamento definitivo, nós iremos novamente fazer outra campanha educativa. Tem a possibilidade também de outras vistorias a partir da chegada desses laudos, como é que vai funcionar. Eles já estão todos vistoriados. O que falta é apenas a parte formal, né, que é a entrega dos laudos e o registro dos equipamentos no sistema que vai gerar as infrações. Então, a partir desse ponto, né, que estiver tudo registrado, tudo informado no sistema, nós iremos divulgar, fazer uma ampla divulgação e tudo será divulgado também no site da MTTC. Portanto, qualquer informação que a população precisar acerca do funcionamento dos equipamentos, podem consultar o site da MTTC e as informações estarão lá. Ô, coronel, agora em todos os locais já há presença de placas, né, sinalizando a velocidade da via, né, embora os equipamentos ainda não estejam funcionando, a placa indica que é a velocidade segura para trafegar naquela determinada via para a segurança de motoristas e motociclistas, não é isso? Sim. Embora os equipamentos não estejam ainda autuando, né, emitindo autos de infração, nós já experimentamos redução de sinistros nos locais. Nós já estamos vendo isso durante esse mês de agosto. E, lembrando, como você falou, embora não estejam ainda funcionando em definitivo, o respeito à sinalização, ele deve ser permanente, não só nos locais onde estão instalados os equipamentos, como também em todos os pontos da cidade. Coronel, tem uma estimativa aí da MTTC, tem essa estimativa de quando esses equipamentos começam a funcionar? Não, nós não temos ainda essa estimativa, porque nós não queremos ser precipitados, nós queremos apenas informar a população que, estando tudo ok, nós iremos com muita antecedência informar a população de Caruaru. Importante que as pessoas também tenham cuidado ao compartilhar informações, a gente sabe que com a internet hoje, né, torna isso tudo muito mais facilitado, tomar cuidado com as fake news também, né, Coronel? Para não cair em cilada, né? Sai compartilhando a informação equivocada, termina todo mundo caindo na inverdade, né? É, verdade. Como é que você vai, que qualquer pessoa que recebeu uma mensagem informando algo diferente do que nós estamos passando aqui para, através dos meios de comunicação, pode considerar uma fake news? Como é que a pessoa vai descobrir isso? Basta acessar o site da MTTC e vai ver que lá não tem nenhuma informação referente aos equipamentos. Se não tem nenhuma informação, é porque não estão funcionando ainda. Quando, repetindo o que eu já falei antes, havendo já a conclusão dos trabalhos, nós iremos com antecedência informar e vai ser tudo constado no nosso site. Oi, Mário. O patronal dá só duas perguntas aí para o Coronel, né? A primeira é a seguinte, muita gente questionou a instalação desses radares como sendo desnecessários, na opinião de muita gente. Teve até o absurdo que eu ouvi num grupo de WhatsApp dizendo que esses radares iam aumentar a violência, porque alguns locais são esquisitos, tipo, havia que dar acesso ao chique-chique e tal. E a segunda, a informação de um técnico do IPEM que circulou bastante aí nas redes sociais, ele dizendo que os radares já estavam funcionando. Isso o coronel acabou de desmentir, porque ele disse que a informação é oficial, mas era bom que ele também reforçasse essa história aí. Está funcionando, mas não está autuando. Isso. Passar aqui para o coronel, são duas perguntas. A primeira é o seguinte, coronel, muita gente colocou como desnecessários os equipamentos, desnecessária a instalação dos equipamentos e que isso poderia aumentar a violência em locais onde os condutores trafegassem em uma velocidade mais lenta. O que o senhor tem a dizer sobre isso? É uma inverdade, porque, na realidade, a velocidade das vias já está estabelecida no Código de Trânsito. Por exemplo, a velocidade de uma avenida como a H-Menor Magalhães, sem ter nenhuma sinalização lá, se não tivesse nenhuma placa lá, seria de 60 quilômetros no máximo. As vias que são transversais, que são as coletoras, a velocidade máxima é permitida, é de 40 quilômetros, mesmo que não tenha nenhuma placa lá. E nas vias locais, que são as vias da nossa rua, onde a gente mora, no bairro que a gente mora, a velocidade máxima é de 30 quilômetros. Então, essa informação, essa dúvida que as pessoas têm, que vai reduzir, que vai aumentar a violência, isso aí não procede, isso aí não vai acontecer de forma alguma. Até porque nós não temos relato hoje, nenhum relato, de ter havido algum tipo de violência, digamos, um assalto, porque o veículo anda mais devagar, em uma velocidade normal. Até 40 quilômetros é uma velocidade razoável, não é uma velocidade tão baixa assim, para se a pessoa seja parada ali e para ser assaltada. Outro ponto colocado pelo Mário Flávio foi a questão do servidor do IP, que teria divulgado um vídeo informando, aliás, dado uma declaração na imprensa, informando que esses radares já estariam autuando, que o senhor esclarecesse também essa questão. É, infelizmente nós tivemos essa, soubemos dessa notícia na semana passada. O que eu posso informar a população é que ele não pertence ao nosso efetivo, não faz parte da MTTC e ele não tem, não tinha, nem tem autorização para falar em nome da MTTC. Infelizmente ele foi infeliz, ele passou a informação equivocada e eu repito, toda informação referente a qualquer situação que envolva o trânsito no município de Caruaru, ela deve ser verificada antes com a MTTC. Muito bem, obrigado pelas informações, Coronel Edson Nóbrega, presidente da MTTC. Como ele trouxe aqui para a gente, os equipamentos estão aí ligados, mas ainda não estão autuando, ainda não há estimativa de funcionamento para esses radares aqui na cidade. Como o Coronel reforçou, assim que o tempo antes da real funcionamento dos equipamentos, a MTTC vai informar amplamente para que as pessoas fiquem por dentro aí do funcionamento desses radares aqui na cidade. Renata. Obrigada, patriota, pelas informações, um abraço ao Coronel Edson Nóbrega.